Oi gente, boa tarde! Boa tarde pessoal! Fui ele pegar um celular para me acompanhar aqui vocês. Tagarela... só um momentinho... Tagarela... depois eu coloco. Sejam bem-vindos! Então esse meu celular aqui ele trava né? E aí eu quero acompanhar vocês para não estar tirando dúvidas, respondendo vocês com outro celular. Tá bom? Sejam todos bem-vindos, uma boa tarde para vocês. Quero agradecer aqui a Fábio por mais essa oportunidade. Tagarela Confeitaria por estar aqui presente também, ministrando aqui a minha aula para vocês, ensinando com muito carinho, muita destreza o meu trabalho, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou a Juliane Batistella. Eu sou aqui de Águas Lindas de Goiás, pertinho de Brasília, viu gente? Já ministro cursos de Confeitaria, viajo por vários lugares e sou professora há três anos, tá bom? Vamos lá! Deixa eu só... Eu vou colocar aqui o meu Instagram para vocês, para vocês lá depois conhecerem o meu trabalho e se inspirar lá também, tá? Tem bastante técnica legal lá para vocês se inspirarem. Tem meu canal do YouTube também, tá gente? Que é Juliane Batistella, só Juliane Batistella. E o meu Instagram é Juliane Batistella, Batistella Cake Design. Hoje eu vou trazer uma decoração aqui bem legal para vocês, tá? Vou espatular a maquete e vou também fazer as peônias, viu? Cake Design. Juliane Batistella Cake Design. Prontinho. Vamos lá. Que está comentário, prontinho. Sejam todos bem-vindos, tá? Boa tarde para vocês. Olha, eu estou aqui com o chantilly prontinho. Quem não quiser ver os comentários, aí clica na tela, tá? Que aí os comentários saem, viu gente? Parece que já travou aqui o meu celular. Deixa eu abrir aqui o do meu esposo. Tagarela Confeitaria. Para a gente estar começando. Assim. Aí, prontinho. Para a gente estar começando. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu estou aqui com o chantilly, ó. Primeiro eu vou decorar a minha maquete, tá? Chantilly. Só chantininho mesmo, tá? Bem-vindas e bem-vindos. Eu estou aqui com o chantilly, ó. Primeiro eu vou decorar a minha maquete. Chantilly. Vou colocar aqui o que é para mim. Ler os comentários. E tirar as dúvidas. Ah, não é mágeles? Então tá bom. Quem puder compartilhar a live, tá? Para enviar para mais pessoas. Para estar aqui junto no Instagram da Tagarela Confeitaria. Para aprender junto com vocês também. Viu, gente? Trazer mais pessoas aqui para aprender. Eu vou fazer uma decoração espatulada bem lindo. e vou fazer as flores teônias. Para vocês aprenderem aí a técnica para fazer em cima dos bolinhos de vocês. Esse chantilly aqui eu bati ele ontem à noite. Porque eu fiz uma live lá no canal da FAB, tá? No canal não. No Instagram da FAB. Perdão. Esse chantilly aqui eu bati ele ontem à noite. E aí sobrou esse pouquinho e eu vou espatular aqui esse bolinho. Ele tá bem lisinho. Tá vendo? Eu tô usando aqui o chantilly da granfinada, tá? Ponto de pico. Oi, Nildinha. Seja bem-vindo. Ponto de pico sempre para espatular bolo, tá? Se vocês quiserem deixar um ponto mais molinho, bem pouco, tá? Porque senão ele vai ficar muito mole. Principalmente se for fazer o wavy cake, alguns trabalhos tem que estar com o chantilly mais firme, tá? Porque senão ele vai ficar... Não vai ficar legal para você passar uma espátula de textura. Chantilly muito espumoso, muito mole não fica legal, tá bom? Esse aqui eu nem hidratei ele. Por quê? Como ele tava dentro da geladeira, ele já se hidrata, né? Ele cria gotículas de água dentro dele, então ele já vai ficar molinho, ó. Tá vendo? Ponto de espatular. Eu vou fazer uma cor aqui, ó. Vou usar aqui o salmão. Gente, hoje eu tô um pouco assim... Quase que eu nem ia fazer essa live hoje, tá? Quase que eu ia desmarcar, porque... Eu não dormi essa noite, a minha menininha passou mal a noite toda, né? Vomitando, deve ser virose. Então assim... Eu tô com cara de sono, tô muito cansada, mas eu falei assim pra Camila, né? Da Fábio, que eu ia vir fazer a live sim, né? Pra vocês aprenderem. O que é chato é a gente desmarcar, né? Mas aqui estou, vamos lá. Eu tomei um Guaraná. Um Guaraná pra acordar. Minha vista tá bem pesada, assim. Desculpa qualquer coisa, tá gente? Que eu não tô muito bem. Vamos lá. Tô usando o salmão da Fábio. Eu vou pingar aqui só um pouquinho. Porque eu quero dar uma coloração bem mínima, tá? Deixa eu ver se ele não tá entupidinho. Não, deixa eu ver. Ele tá um pouco entupidinho. Eu vou abrir aqui o meu vidrinho, ó. Às vezes faz meleca, né? Porque eu quero uma corzinha bem neutra nesse chantilly, tá? Eu não quero forte. Porque depois eu vou fazer um trabalhado bem legal em cima. Eu vou usar a buchinha de esponjinha, tá? Vou usar esponjinha, vou usar pincel, ó. Pincelzinho de maquiagem. Vou usar tudo isso. Glace, eu conservo o chantilly na parte de baixo, tá? Eu nunca congelo o meu chantilly, não. Eu não gosto, viu? Quando eu quero usar pouquinho, aí eu só bato pouquinho mesmo a quantidade que eu quero usar. Pra mim não ter que congelar o chantilly. Caso vocês forem congelar o chantilly batido branquinho, aí vocês tem que descer ele pra baixo na geladeira. E aí depois que ele ficar todo amolecidinho, vocês batem e te botam na batedeira, tá? Tá com som do meu outro celular que tá saindo muito aí? Fala pra mim, gente. Ó, fiz bem pouquinho. Eu vou fazer as peonias, eu vou fazer ela rosa com verde, tá? Eu vou fazer essa mistura de rosa com verde. Eu vou fazer como se fosse aqui um bolo contemporâneo, viu? Não sei nem o que que eu vou criar aqui, mas eu vou criar na boca. Seja bem-vindos. Oi Josi, tudo bem? Boa tarde. Então, gente, ó, lá no meu canal do YouTube tem várias decorações lá, bem legal, viu? O canal da FAB também, lá do YouTube. Já fiz várias aulas lá também. Ó, ponto ótimo pra espatuladora, viu? Ó. Eu vou pedir pro meu esposo pôr a lâmpada aqui pra mim. Tá escuro aí, gente? Boa tarde. Eu vou pedir pra ele pôr a lâmpada aqui pra mim que eu esqueci. Qual é a lâmpada que tem pra ficar mais claro? Ó. Tem aqui, gente, ó... Meu bolo fake, né? Tô usando, Josi, o gran finale, tá? Gran finale da Flechman. Ó, minha maquete é 15 por 15. Tá bom, meu bolinho alto, tá? Altura ótima pra você fazer aí um... Bônus contemporâneos. Maravilhosa essa altura. Bônus altos vai... Deixar o seu trabalho ainda mais bonito, tá? A partir de 10 de altura, deixa os seus bolos mais bonitos. Olha esse saquinho que eu vou usar pra espatulagem. Ele é um saquinho de prolipopileno, tá? Você encontra em loja de embalagens. Tem as mangas de confeitar também, que vocês podem achar aí também. Na Tagarela Festa, você que mora aí perto também, tá? Todos os materiais, viu? Esse aqui, ele é 20 por 30. Vou cortar assim só a pontinha dele, ó. Só cortei a pontinha, tá? Seja bem-vindas e bem-vindos. Vou fazer aqui peônias e vou primeiro espatular o meu bolo, tá? Vou deixar ele bem bonito aqui pra vocês. Chantilly, ó, lisinho, hidratadinho. Vou fazer uma decoração bem linda aqui com muito bom pra vocês, tá? Eu ministro aulas de confeitaria também, tá, gente? Bolos florais, chantilly, pipocas gourmet, balloon cake. E em breve eu já tô lançando o meu, acho que agora início de outubro, eu vou estar lançando o meu de pipoca gourmet. Tiro o acesso, ó. E meu saquinho já rasgou aqui. Vamos lá. Vendo, é um salmãozinho, ficou bem clarinho. Ó, com a nossa mãozinha aqui, ó, de frente, tá? Com o bolinho, ó. Eu vou apertar, ó. Vamos distribuir o creme. Esse saquinho, gente, vocês só não podem colocar, assim, um creme muito pesado, tá? Esse aqui, ele ficou um pouco pesado, mas vamos lá. Porque senão ele pode rasgar o saquinho. Distribui o creme, assim, ó, bem pertinho, ó. Eu vou puxar o zoom pra vocês verem. O negócio que pega bem de pertinho pra vocês. Ó. Vocês podem clicar na tela do celular pra sair os comentários. Cores claras é bom você já mexer e espatular o bolo, tá? Não demorar muito não, senão ele fica poroso. Tá bom? Esse aqui sobrou um pouquinho de ontem. E aí eu tô usando aqui nesse bolinho fake. Ó, tá vendo o que aconteceu? Ó, estourou. Vou pegar outro, tá? Não se desesperem se acontecer isso. Vocês que têm bastante encomenda, acho que eu furei um buraquinho pouquinho, vocês que têm bastante encomenda, é importante vocês terem materiais mais em conta pra trabalhar, né? Porque senão o lucro de vocês vai pro ralo, né? Então a gente tem que ter essa praticidade também com material, viu, gente? Ó. Só não furou o buraquinho muito pequenininho. Eu tinha furado muito pequenininho, por isso que ele estourou. E aí, minha filha? Eu furo a foto da minha filha. Você vai lá fora? Então vai. E a mamãe tá gravando, tá? Vai lá. Depois a mamãe dá outro banho de você. Mimos da Gi, seja bem-vinda. Boa tarde, gente. Vamos aprender aqui comigo essa decoração linda pra vocês se inspirarem aí, arrasar no bolo dos clientes. Mimos da Gi, seja bem-vinda. Distribui sempre de forma uniforme, assim vocês vão evitar tá colocando creme e tirando o creme, tá? Na espatulagem. Ó, bem na quina do meu bolinho, ó, última fileirinha, ó. Na altura da quina, tá? Eu nunca deixo passar muito, não. Vou explicar pra vocês sobre a quina aqui. O que que acontece se vocês colocar muito creme aqui na lateral do seu bolo? E muito creme em cima. Quando vocês espatular ele em cima, ele vai estufar muito creme pros lados. Quando vocês passar na lateral, ele sobe muito creme. E aí vai ficar nisso. Espalha e sobe. Espalha e sobe. Vocês vão demorar muito pra espatular o bolo, certo? Então se vocês colocar uma camada mais fininha, olha só. Uma camada fininha. É a quantidade bem boa aqui pro cliente comer, né? Então não precisa ser mais do que isso. Certo? E aí vocês vão colocar em cima aqui, ó. Vou só pôr mais um pouquinho de creme. Esse que eu tô usando aqui, ó, já é o congelatino, tá gente? Eu não gosto de espatular o bolo congelatino, mas é o que eu tenho pra agora. Certo? Eu vou usar esse aqui na parte de cima. Vou hidratar esse chantilly com chantilly, ó, líquido, tá? Um pouquinho. Chantilly líquido geladinho. Lembrando que vocês podem também hidratar com leite condensado, com água gelada, com leite condensado, creme de leite, tá? Qualquer líquido, viu gente? Vai deixar o seu chantilly cremosinho também. Eu não gosto de usar leite condensado porque eu acho que ele vai agregar mais valor ainda no meu chantilly. Cliente, às vezes, não quer pagar o preço que a gente coloca, né? Não valoriza o nosso trabalho. Ele fica mais caro e além de adocicar mais ainda o meu chantilly. Então, às vezes, eu nem uso. Ó. Tá bom? Vou fazer essa parte branquinha mesmo. Como eu vou decorar com flores em cima, não tem nenhum problema, tá? Vocês podem estar fazendo essas mesclagens também e tendo praticidade também no trabalho de vocês. Bem em cima, gente, aqui, ó, da quinazinha do creme que você vai distribuir. Tá? Ó. Vê se eu consigo fazer de lá pra cá, pra vocês viram. Tá vendo? Bem em cima, ó. E nunca em cima do bolo. Aqui. Tá? E aqui por dentro. Sempre com a manga assim, em pé, ó. E nunca deitada. Se você colocar a manga deitada, vai distribuir muito o creme. E aí vai ficar bem alto. Quanto mais arrumadinho você distribuir o creme, vai ser melhor pra você espatular. Vou usar aqui uma espátula de pegar bolo, ó. Tá vendo? Bem legal. Sejam bem-vindos quem entrou. posiciono a espátula bem no centro do bolo, ó. Levemente inclinada. Tá vendo que ela tá reta? Levemente inclinada pra mim, ó. Mãozinha parada, pressiono pra baixo e giro a minha bailarina. Giro, giro, giro. E tiro. Lembrando que a sua espátula ela tem que pegar toda no seu bolo. Ela tem que encostar toda aqui, tá? Porque quando você vai girando o creme ele vai pra quina deixando o seu bolo por igual, ó. Quanto mais você deixar a sua mão mais levezinha ele vai alisar. Viu? É como se fosse um carinho em cima do bolo. É como se fosse um blushzinho, né? A gente vai passar o blush que é só por cima da pele bem bem de leve. Você puxa. Então sempre apertando a espátula devagarinho. Um carinhozinho. Aqui nós vamos acabar com o florzinho não precisa deixar tão bem liso. Certo? Vou fazer só um trabalhadozinho em cima pra pra vocês verem, ó. Mãozinha parada só gira vai larinho e leva. E ela vai entrando entrando sozinha. Ela entra delicadamente até o centro. Eu não mexi a minha mão. Uma espiral. Certo? Não mexi a minha mão. Tá? Seja bem-vindos todos. Vou enxaguar aqui o meu paninho. A gente vai espatular a lateral pra gente começar a decoração e fazer as florzinhas, tá? Deus não me deixou parar Deus não me deixou parar Hoje eu sou assim lá Fica lá, papai. É papai. Tem crédito pra mim. Tá bom? Vamos pegar uma espátula lisa. Ó. Boa noite Marcele Cakes O que foi usado no chantilly? Eu usei apenas leitininho, tá? Nesse chantilly da lateral. Tá bom? No da florzinha eu usei gelatina também. Tá? Eu usei o gran finale Ó. Posição certa pra espatular a bola aqui. Tá bom? E nunca apontando no nosso bolo. Aqui você vai arrancar o chantilly. E nunca levanta o braço. Porque senão o seu bolo fica um funil e formato de teira. Então com a mãozinha paradinha, ó. No cotovelo aqui, ó. No, no... Na cinturinha. Mãozinha parada e a espátula encostando no bolo, ó. Só gira bailarinha. Gira, gira, gira. Delicadamente. Onde a minha espátula não alcançou faltou creme. Tá vendo? Então nós vamos pegar um pouquinho de creme. Eu rapo aqui da minha espátula. Ó. E vou colocar nesses buraquinhos que faltou. Tá bom? Ó. Vou pegar aqui do saquinho e vou tampar esses buraquinhos. Viu? A espatulagem a gente tem que colocar creme. Nunca tá tirando creme. Se você ficar tirando creme você vai chegar no seu bolo e aí não deu certo. Tá, gente? Então tirar o mínimo de creme. Por isso que tem que ser espatulado com a nossa mão bem delicada e leve. Quanto mais leve você vai deixar ele mais liso. Tá? bailarina boa e treino. Tá bom? Vocês conseguem deixar o bolinho de vocês bem lisinho. Quanto mais carinho vocês fizerem melhor no seu bolinho. Ele fica bem lisinho. Maravilhoso. Vocês conseguem também. Vocês também são capazes, tá? Quando eu iniciei na confeitaria eu não espatulava bolo assim também não. Viu, gente? E eu ainda não tive esse ninguém pra pegar na minha mão me ensinar direitinho. Fiz curso, mas não aprendi assim não. Tá bom? Tá bom? Vou só um pouquinho na beiradinha aqui. Julinha fica lá com seu pai, tá? Caso vocês venham fazer o bolo de vocês e ele ficasse meio poroso vocês podem esquentar uma espátula e passar ou até mesmo olha só ou até mesmo passar um pouquinho de água borrifada e vem com a espátula bem de leve bem de leve também alisando, tá? Também dá certo. Aqui levantou as quinas imperfeitas, tá? Vou deixar as quinas imperfeitas também. Tá bom? Agora eu vou fazer na lateral o trabalhado pra vocês usando a bucha usando o pincelzinho de maquiagem e usando o pincelzinho, tá? um pouquinho de creme, tá? Eu vou fazer aqui uma cor um salmão mais escuro ó, salmão vou fazer uma cor escura, tá? Salmãozinho da Fábio ele não quer abrir vamos abrir ele opa, pronto e bolo artístico gente é paciência, né? a gente tem que ter paciência pra aprender paciência pra fazer e paciência também pra treinar né? a gente tem que ter paciência olha que lindo esse salmão olha que lindo as cores da Fábio maravilhosa a pigmentação tá, gente? é linda, linda, linda olha que lindo maravilhoso aí eu vou pegar um pouquinho de creme vou fazer um mais clarinho, tá? vou pegar um pouquinho daquele, ó e misturar no branquinho vou dar um tom mais clarinho olha as técnicas eu vou ensinar várias técnicas nesse bolo, tá? que eu sou dessa eu gosto de passar muita técnica com meu aluno eu tenho meus seguidores como aluno qualquer dúvida vocês podem entrar lá no meu Instagram no meu perfil tem o link do meu WhatsApp, tá? ó, fiz tom mais claro tá? e vou querer um tomzinho ainda intermediário aqui como é um bolo mais artigo vocês tem que cobrar do cliente, tá? toda a decoração pó que vocês vão usar corantes a mais que vocês vão usar né? dependendo da quantidade de cores é bom a gente cobrar mais aí do cliente porque ele é artístico né, gente? então a gente tem que valorizar nosso trabalho nossa arte bolo é luxo né? então, tá ótimo as cores aqui então fiz três tons agora eu vou usar os pincéis espátula vamos lá prontinho eu vou pegar essa espátula vocês encontram em lojas de pintura tá, gente? armarinho também tá bom? fiz três tonalidades ó e a mais escura tá? três tons de salmão vou colocar na espátula pra vocês ver as tonalidades que eu fiz que linda linda, linda, linda ó ó tá vendo? com o único corante tá? ficou bem bonito então nós vamos passar no nosso bolinho ó eu venho aqui e vou pegar um pouquinho ó vou já mostrar pra vocês ó vou manchar vocês podem usar as espátulas que vocês tem em casa também tá? ó só encosto e faço eu vou olhar pra cá porque senão eu vou fazer torto viu, gente? é só as manchinhas que eu quero tá bom? vocês podem brincar ali da maneira que vocês quiserem também fazer umas manchinhas não tem segredo só vocês ir passando ó tá? assim como eu ainda vou colocar a flor eu não quero fazer muita coisa aqui não só umas manchinhas bem mínimas e assim não ter medo de fazer nada tá? o medo ele nos trava tá bom? olha só deixa eu tirar aqui essas vasilinhas pra me ganhar espaço aqui eu tô sem ajudante aqui hoje eu fiz assim tá? meio rústico mesmo tá bom? se vocês quiserem passar espátula depois vocês podem passar também eu quero deixar assim mais marcado tá? então vamos começar a fazer as nossas peônias viu? depois eu vou passar um dourado aqui também pra ficar bem bonito tá gente? obrigada Valéria vou deixar aqui de ladinho então o meu bolinho viu gente? vamos pra fazer nossas rosinhas? ah não esqueci a minha cabeça é canseira de hoje a noite viu gente? não dormi não ó tô esquecendo vocês não me falam ó vamos ao pincelzinho ó tá? ó meu Deus já esquecendo meu trabalho que eu queria tá bom? vem aqui com o pincelzinho aí eu pego esse daqui faço aqui ó risco pra lá vocês podem brincando aí com ó bem marcado pronto agora eu finalizei eita Jesus eita que mais esquece vocês tão gostando? cadê os coraçãozinhos aí gente? vocês tão gostando dessa aula? manda coraçãozinho aí porque aí eu vou trazer mais aula pra vocês né? ó que lindo vou usar pra peônia o bico de número 125 tá? 125 da Wilton ó ele tá adaptado tá vendo? eu compro ele e aperto a lateral com a tesoura aperto aqui e aperto aqui também pra deixar ele mais fininho pra minhas pétalas sair mais delicadas certo? eu só usei aqui Valmira o corante da Fab o salmão tá? esse aqui ó salmãozinho só o salmãozinho tá? então vamos fazer a nossa cor vou fazer as flores rosa eu vou usar o pink e verde tá? ó pink e verde viu? tá muito calor esse agora é o chantilly estabilizado com gelatina como que eu preparei ele? é um litro de chantilly bem gelado você vai pegar 12 gramas de gelatina que é um pacotinho daquele, tá? você vai dissolver ele em 80 ml de água bem gelada você vai distribuir assim em forma de chuvinha você vai deixar ele inchar depois que ele inchar você vai levar no microondas por 25 a 30 segundos ele vai derreter virar um líquido quando ele virar um líquido você vai deixar ele amornar um pouquinho tá? e aí vai colocar o seu chantilly no bol da batedeira vai colocar ele assim bem morninho ponto é como você coloca o seu dedo bem limpinho pra você ver a temperatura você lava a sua mão coloca o seu dedinho lá dentro do chantilly da gelatina você vai sentir ele assim quase estriando mais pra frio do que pra quente é a temperatura ideal da gelatina tá? e aí vocês vão ligar a sua batedeira com o chantilly e vai distribuir em ponto de fio vai deixar ele escorrer em fio e aí vai aumentando a velocidade que termina de bater com 8 colheres cheias de leite em pó tá bom? só isso viu gente armazenagem até 5 dias na geladeira sem azedar tem gente que pode deixar o chantilly 3 dias mas eu já fiz o teste fica até 5 dias sem azedar assim branquinho tá? bem tampadinho bem vedadinho tá bom? esse é com gelatina ele tá bem poroso você não pode fazer assim então nós vamos ó chantilly pra fazer flores a gente vai massagear a gente não vai bater assim não a gente massageia ele ó massageia ele tem a gelatina ele é um chantilly praticamente você nem precisa hidratar não só se for confeitar bom pra bicos ele é muito bom pra espatulagem eu não indico por quê? como ele tem a gelatina ele vai ele vai trincar muito rápido né? ó ele é um chantilly que fica brilhoso ó ele fica brilhoso tá? se vocês forem fazer com cores claras aí se vocês quiserem pôr um pouquinho de leite condensado vocês colocam mas eu não costumo colocar não viu? eu só massageio mesmo pra deixar ele lisinho e com a cor ó vamos colocar o pink tá? colocar um pouco de pink que eu quero uma cor mais escura os comentários aqui do meu celular que eu tô gravando tá travado eu tô olhando aqui pelo meu esposo por isso que eu tô virando o rosto ó viu gente? aqui eu tô achando escuro tá escuro não? tá muito estranho tô usando o pink corante pink da Fábio olha que lindo gente maravilhoso quero mais forte pra vocês fazer tonalidade seca vocês colocam o marrom tá? eu quero pôr aqui um pouco do marrom ele já armoleceu ó tá vendo? vou pôr uma gota do marrom quem não quiser ver os comentários clica na tela do celular que os comentários somem tá gente? eu massageio pra fazer qualquer cor seco vai ficar cores mais neutras mais chique né? ó tá bom? diferença sem o marrom ficam lindas Valéria? e aqui eu vou acrescentar o agoto ó ixi caiu muito o verde viu? quero uma flor aqui meia manchada ó quero fazer assim ó manchada tá vendo? vou fazer uma peônia cor de rosa manchada então vamos lá bico 125 espero que meu saquinho não arrebenta que o creme ele é mais pesado vou tentar fazer flores pequenininhas aqui bico 125 da Wilton vocês podem tá trabalhando com adaptador também eu não tenho costume tá? vou usar aqui gente ó pino pra fazer flor e a base tá? sempre que vocês quiserem descansar a mão vocês apoiam na base tá? e faz qualquer coisa vou focar aqui pra vocês fiz uma pirâmide eu vou fazer pequenas tá bom? vou só pegar um tabuleiro que eu esqueci de pegar um tabuleiro pra me colocar minhas flores quantos desafios que não conseguimos enfrentar desertos não vou demorar muito não pra vocês não ficarem cansadas viu? fazer flor exige muita paciência né? vamos lá ó pra fazer a peônia eu vou inclinar o meu bico um pouquinho assim ó pra dentro tá? ó é um tipo de peônia tá? que eu gosto de fazer 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 o botãozinho aqui e eu vou regredindo com as pétalas pra fora tá? não vou dar altura não ó bico curvado pra dentro posição pra dentro o bico ele tá curvado ó tá vendo gente? tô regredindo as pétalas tá? sejam bem-vindos novamente tô fazendo uma florzinha peônia com o bico 125 o que que eu vou fazer aqui agora? deixa eu ajeitar a minha base eu vou enfiar a ponta grossa do meu bico bem aqui dentro ó tá? e vou trazer assim a pétala tá? vou fazer uma duas três ó tá vendo? quatro e aqui gente eu vou fazer pétalas aleatórias ó eu vou fazer uma curva com o meu bico ó entre uma pétala e outra eu faço uma pétalazinha e que agora eu vou só preenchendo ó tá vendo? eu vou preenchendo aqui onde eu quero colocando pétala tá? não tem uma regrinha não vocês vão brincar agora com o bico tem vários tipos de flores de peônia vocês podem tá ó tá bom? como se vocês fizessem uma curvinha né? uma curvazinha curvatura essa pétala olha que gracinha gente toda repolhudinha tá vendo? aí eu vou pegar uma tesourinha de tirar vou usar a tesoura mesmo vou usar a mesma tesoura pra vocês ver que dá também tá? ó mas a gente limpa ó tesoura de costura mesmo ó tá? eu vou pegar a tesourinha e gira pra tirar olha que lindinha ó coloca aqui no tabuleiro vou fazer mais umas pra vocês verem tá? aqui como eu falei a paciência né? a gente tá fazendo uma arte floral por isso que tem muita gente que faz o pulso floral e não fazem flores por quê? não tem paciência de fazer tem que separar o material tem que sentar aqui na mesa e tirar o tempinho pra tá fazendo obrigada delícias JDR obrigada Eric que bom você aqui comigo Eric seja bem-vindo não vou pôr muitas flores não que eu não quero muito muito cheio tá? vamos lá vou fazer pink 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 com a gota do marrom então a arte floral exige treino tá? quanto mais você treina mais você vai fazer com perfeição cada pétala viu gente? é muito importante você tirar tempo aí do seu dia ou da semana pra você treinar o seu trabalho tanto espatulado como trabalho de bico né? enfim, tudo tudo exige um treino um dia é igual fazer arroz um dia a gente queima ele um dia vira papa outro dia ele vai ficar liguento né? pôs água demais e assim por diante a gente nunca nasce sabendo é iniciar algo sabendo né? tudo é um aprendizado aqui eu já usei rosa pinto puro tira o ar da manga creme pesado cuidado pra manga não estourar acho que minha manga vai sair eu não tenho muito costume de usar esse saquinho e aí me passaram dele né? eu uso um outro mas ele é mais molinho mas esse aqui também é ótimo expliquem aí vocês não saem daí não que vocês aprenderem o que a gente aprende com mais dificuldade a gente valoriza mais tá? mais valorizado o trabalho pronto essa aqui eu coloquei só o pink e o marrom sempre girando a bailarina tá? sempre girando a bailarina ó regredi pra trás a bailarina aqui Lego pues nós o o Você pode fazer com o bico 124, 125. O 124 ele é menorzinho, faz também, tá? Ó. Abriu, girou, colocou. Ó. Ai, que gracinha, gente. Tá vendo? Vamos fazer mais. O chantilly, ele começa a ficar poroso na manga, tá, gente? Então, assim, tem sempre que tirar o chantilly e mexer, tá bom? Vou fazer uma bem pequenininha aqui, ó. Se fosse um botãozinho. Vamos lá. Ó, mãezinha, filhinha. Chantilly com gelatina. Deixa eu ver a hora. Oito, seis e cinquenta e um. Não tem nada a passar um pouquinho, não. Vou colocar agora o lilás. Lilás da Fábio, lindo também. Ó. Lindo cor antilinais. Ó, o lilás com rosa. Vou fazer as folhas depois pra vocês verem também, tá, gente? O pessoal saiu da lá e o pessoal não tem paciência de esperar. Ah, 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 eles não tem paciência, né? A gente tem paciência de aprender. Só aprende quem tem paciência, viu, gente? A gente tem paciência, né? Olha só. A gente tem paciência. A gente faz tipo um arco, ó, tá vendo? Posição, ó, é um arco, tá? Eu vou já começar a montar o bolinho e ir fazendo, viu? Vou fazer só essa daqui. Depois vocês vão lá no YouTube, no canal da FAB, se inscrevam lá. Se inscrevam lá no meu canal também, tem várias decorações lá, viu, gente? Nosso canal. Meu canal é Juliane Batistela. Bastante inspiração pra vocês lá, com vários profissionais também, lá no YouTube da FAB. Sempre trazendo grandes decorações pra vocês aprenderem. Aulas gratuitas, viu, gente? Vou começar a decorar e terminar finalizando com as flores. E precisava fazer mais, viu? Porque eu não vou fazer aqui de qualquer jeito também pra terminar. Vou virar ele aqui pra mim. Oi, Paty! Tudo bem? Boa noite! Que bom você aqui! Seja bem-vinda! Eu vou colocar um borrinho aqui, ó. Patrícia Barretos foi minha aluna, gente. Bolos florais, já pela segunda vez. Tô esperando seus bolos, né, Patrícia? Vamos pegar nossa flor com a tesourinha, ó, aberta, viu? E vou posicionar aqui, ó. Quer dar uma altura? Vou espremer aqui embaixo, ó. Tá bom? Seja bem-vindos! Seus bonitos! Quem não teve paciência, saiu! Bolo florais pra quem tem paciência. Eu amo fazer flor. Adoro! Só tô sem tempo porque é corrido, né? Com criança, tem muitos trabalhos também. Bem-vindos, podem ver, ó. Também espera aí, meus filhos. Não sei onde eu coloco essa. Acho que eu vou colocar ela bem aqui embaixo. Vou colocar ela aqui. O que vocês acham? Ui! Encostou, já era. Vai ficar bem aqui atrás, do lado. Encostou, já era, tá, gente? É igual o topper de bolo. Vocês encostou, deixa. Pode tirar mais, não. Dá mais flor, viu? Vou fazer mais umas duas pra não terminar meu bolinho, porque eu quero ele bem bonitinho. Ainda mais chantilly, né? É um creme muito delicado. Vou pôr essa bem aqui atrás. Tá ficando aqui. E eu quero mais umas duas, vou fazer uma pequenininha, porque eu quero lá embaixo, uma pequenininha. Fazer um botãozinho aqui, ó. E aí E aí E aí E aí Aqui tá bastante calor, então vai amolecendo, né? Agora eu quero fazer uma diferente aqui agora, tá? Eu vou fazer a rosa, sem ser a peônia, que eu quero pôr uma bem grande, bem ali em cima. Vou usar o pink, bem pink mesmo. Deixa eu tirar estabilizado, você fez o bolo, Patrícia? Cadê o seu bolo que eu quero ver, hein? Aquele bolo que você me perguntou. Cadê ele que você fez? Eu quero ver a foto. Fazendo um pink mais escuro agora. Eu gosto muito de cores manchadas, tá? Eu acho que fica mais natural a flor do que uma cor única, tá bom? Eu acho que fica mais bonito. Vou pôr o salmão aqui, mas ele tá... Hein, Patrícia Barreto? Ah, sim! Oi, Fátima! Seja bem-vinda! Eu tô aqui fazendo um bolinho floral aqui, pessoal. Depois você volta à aula e assiste, viu, Fátima? Como que eu fiz? Eu decorei o bolinho, espatulei. Certo? Usa a mesma manga, tá, gente? Eu não tiro da manga, não. Eu gosto de usar assim a manga suja, ó. Dependendo da cor que eu uso, dá cor diferente. Eu gosto bastante. Vai sair, meu bico. Eu vou tirar ele aqui. Acabou que saiu, foi tudo aqui. Deixa eu arrumar aqui. Vou pegar aqui o 124 agora. Bichinho cansou. Então, assim, quando vocês vão fazer bolo floral, vocês têm que separar tudo. Corantes que vocês vão usar. Todo o material, tá? Tesourinho, a tesoura, pra vocês deixarem... Deixa eu fazer esse aqui, ó. Meu chantilly, você acredita que ele tá criando uma película. Ele fica firme, tá, gente? Fica ótimo. Maravilhoso. Esteve como flecha em mim, mas o Senhor sempre me voltou. Obrigada, Eric. Esse creme, ele é pesado. Por isso que a gente põe na manga. Às vezes a manga pode estourar. Pra fazer flor, gente, é bom vocês terem aquela manga também, bem firme. Tá? Acabar que eu vou fazer umas pequenininhas. Criar uma grande, mas nem vai dar. Bico pequeno vai me dar uma flor pequena, tá? Quanto maior for o bico, vai te dar flores grandes. Viu, gente? Então, assim... Esse aqui é o 124, ó. Ele vai me dar a flor pequena. Na verdade, quando eu vou decorar, eu não sei nem o que que eu faço. Porque vem tanta coisa na minha cabeça. E aí, a gente se perde, né? Na imaginação. Às vezes a gente quer fazer uma coisa, aí vem outra. Aí nós pensamos... Ai, meu Deus. Por que que eu não feio de outro jeito? Ó. E assim, ó. Ao vivo acontece tudo, né? Acabei de deixar cair a minha flor aqui. E eu nem acreditei nisso. Que ela ficou tão linda. Mas, enfim. Ainda bem que vocês não viram. Quando vocês for fazer florzinha, vocês têm que fazer a mais. Porque vai cair. Sempre cair um em cima da outra, é o maior perigo. Nossa, se tivesse caído aqui em cima da outra, eu ia pirar aqui. Só não pode perder... Paciência, né? Porque acontece. Então, sempre fazer florizar mais. E isso acontece muito, viu, gente? Acontece mesmo. Sempre fazer florizar mais. Nunca o tanto que você vai usar. Porque senão vai acontecer isso e você vai perder. E não vai ter flor. Coloca as florzinhas pra gelar. Assim você vai poder ter um toque pra pegar elas. Tá bom? Tá bom? Aqui eu tô muito apertada. Por isso que tá ruim aqui de... A gente sempre... limpa o pezinho da florzinha pra não ficar feio. Tá muito quente. E pra colocar a flor assim no bolo é mais difícil, viu? Porque elas caem. Fica mole, né? Amolece tudo. É muito sensível. Muito delicado. Muito delicado mesmo. O creme tá molinho. Então eu já tô fazendo e montando. Tá meio assim que complicado aqui. Eu vou tentar levantar uma flor aqui de trás, tá? Então assim, a gente tem que saber fazer alguma coisa. Tem que saber incrementar certas coisas, tá? Pra melhorar algum trabalho. Ó, vou tirar ela. Tá vendo? Eu tirei. Eu vou levantar ela aqui que eu vou dar uma altura aqui pra ela. Confeiteira tem que fazer umas coisas, uns cambalachos também pra melhorar o trabalho, viu? Vou virar aqui pra mim. Só um momentinho. Aí ficou melhor aqui. Isso. Agora sim, eu dei a altura. Não é difícil, tá, gente? Eu só treino pra gente tá trazendo uma habilidade melhor no nosso trabalho. Vou só fazer agora uma de cor salmão aqui pra dar uma diferença em cima. Porque eu usei o tom salmão. Deixa eu ver se eu coloco ela aqui. Tem gente que faz esse curso floral, só faz as rosas, né? Justamente por isso. Porque não tem paciência, né? E assim, pra gente fazer os outros tipos de flores, a gente tem que ter paciência, fazer com muito amor mesmo e gostar. Tá? Tem que gostar mesmo da arte, porque senão a gente não faz. Não vou mentir, é cansativo? É cansativo. Mas é muito prazeroso você fazer um bolo e olhar pra ele e falar assim, ó. Tá vendo? Ele estoura, porque é pesado, ó. Você é bom que vocês vejam que acontece isso, tá? Isso aqui é normal, viu, gente? Vou pegar e trocar a manguinha aqui. Já, já tá finalizando, tá? Tá bem que o Instagram agora a gente fica mais tempo a live. Oi, Júlia. Tá indo a mão, filha? Oi? Cadê seu pai? O que você vai fazer? Minha menininha hoje não tá bem, gente. Ela passou a noite toda vomitando. E aí eu fico preocupada que só... Quase que eu desmarquei a aula hoje. Mas estamos aqui, né? Não dormi nada essa noite também. Tô bem cansada. Mas tô aqui fazendo com bastante amor pra vocês. Só vou dar uma limpadinha aqui, que eu tenho agonia de coisa suja aqui perto. Senão eu vou melecar tudinho aqui. Vou lavar aqui meu paninho. Eu coloquei uma vasilhinha aqui pertinho de mim. Obrigada, Fátima. Vamos lá, ó. Troquei aqui meu biquinho, tá? Biquinho não, só a manga mesmo. Vou fazer uma pequenininha aqui de salmãozinha. Pede o papai lá, Júlia. Ele tá dormindo? Ô, meu Deus. Colocar a desenha aonde? Vem aqui pegar aqui com a mamãe. Pera aí, gente. Vem aqui pegar com a mamãe do seu lado, mamãe. É, mas não. Mas ele tá descarregando também, tá? Esse aqui. Pera aí. Vê lá onde você põe. Vê lá. Vai lá. Ô, Jesus, abençoa, meu Deus. Fazer uma salmãozinha pra pular em cima. É, gente. Aqui o saquinho não tá querendo ir, não. O creme tá bem pesado. Bom, então vamos deixar assim. Vamos manter a paciência. Vamos finalizar aqui com o verde, tá? Depois eu experimento aqui mais alguma coisa pra vocês. Vamos fazer algo aqui bem legal? Vamos usar aqui a solução alcoólica da FAB. Então, assim, nunca perder a paciência, né? Não dá de um jeito, dá do outro, ó. Eu tenho aqui o pó dourado da FAB. Eu sempre uso uma vasilhinha, gente, porque eu sempre coloco o álcool elevatório e eu tenho sempre que a vasilhinha com ele aqui, tá? Então, só vou amolecer ele com a solução alcoólica. Pra mim tá fazendo alguns detalhes com o dourado, viu? Não precisa tá voltando pro potinho. Tá bom? Pó dourado da FAB. Eu amo esse dourado, ele é lindo. Tem o dourado rosê. Tem outro dourado também, mas eu gosto muito desse. Vamos pegar o nosso bolinho, dar um detalhe aqui e depois eu finalizo. Finalizar com as folhas, depois eu termino esse bolo aqui também. Perde bastante tempo. Bolo floral, tem que ter paciência, né? Ó. Vamos olhar aqui o meu pincelzinho. Ó. Mistura. Vocês podem brincar, tá? Ó. 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 Amém. Amém. Agora vamos fazer um verde aqui rapidinho pra gente finalizar, tá, gente? Ok, meus amores? Vou usar aqui, ó, verde limão. Verde limão da Fábio, ó, lindo. E vou fazer um verde mais seco, tá? Vou usar o marrom da Fábio, ó, lindo. Verde musgo, tá? Vai dar um verde musgo aí. Vou pôr um pouquinho também do verde folha. Quero mais fechada a cor, não quero muito aberta, não. Porque meu bolo tá mais delicado, né? Não quero nenhum verde bandeira aqui, né, gente? Pôr mais neutra. Já fechou mais, ó. Quero mais, tá? Vou pôr mais marrom. Oi, oi. Verde limão, verde folha e marrom. Tá? Esses dois, esse tom aqui. Tá bom? Vou usar aqui, ó, o bico, ó, três, três, cinco, dois, ó, de folhinha, tá? Ele é bem delicado. Eu gosto muito desse biquinho. Eu vou fazer umas folhinhas aqui agora. Pra vocês verem. Ó. Vou já mostrar pra vocês, tá? Que é que... Como não dá de ver, assim. Eu já mostro, gente, que é... Vou focar aqui. Ó. Ó. Não, eu não acho que amarga não, tá? Ó. Não amarga não. O que amarga, gente, é vocês colocarem corante demais, 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 né? Porque não é nem do corante, é da pigmentação. Porque é muito forte, né? Cores escuras é cores de descanso. Não precisa colocar demais. Você põe a quantidade que você quer, uma quantidade boa. E aí você deixa a cor descansar. Pra depois você tá usando. Ela vai abrir, né? Ela vai abrir, né? Uns dois, três pão a mais. Pra vocês estarem usando aí, tá? Aqui não tem como eu virar, porque, ó... Tá vendo? Pra vocês verem. Porque a minha mão, ela tampa, né? Por isso que não tem como vocês verem aqui o que eu tô fazendo. Já, já vocês veem aí, meus amores. Então, aqui, gente, bolo floral é usar a criatividade, né? Pra, ó... Ó, que lindinho. Tá vendo? Que lindo. Obrigada, Adri. Ó, aqui eu tô virando o bolinho, porque eu quero pegar aqui outras partes, né? Vocês usam bastante biquinho pequeno, é bem legal vocês usarem bicos pequenos. Fluem como flecha em mim. Mas o Senhor sempre estava a me guardar. Deus não me deixou parar. Deus não me deixou parar. Hoje eu sou esse milagre que muitos podem ver. Aqui atrás, depois eu vou dar acabamento, viu, gente? Ainda vou ter que fazer outras coisas aqui atrás pra tampar esses buracos. Ou seja, eu tenho que colocar mais flor aqui, né? Senão a larva vai ficar muito comprida. Vou fazer outras flores, vou colocar aqui. Vou estar finalizando aqui com as folhinhas pra vocês verem. Porque senão vai demorar bastante. O bolo floral demora um pouco, né? Sou esse milagre que muitos podem ver. E o Deus que operou na minha vida, também opera em você. Deus não me deixou parar. Deus não me deixou parar. Hoje eu sou esse milagre que muitos devem ver. Bem, opera em você. Então tá bom. Gente, olha. Vamos finalizar aqui com o nosso bolinho. Tá? Esse é o nosso bolinho. Floral, né? Eu ensinei vocês a fazer aqui a peônia. Espero que vocês tenham gostado bastante, tá? E foi um prazer estar aqui no Tagarela Confeitaria. Né? Juntamente com a Fábio trazendo pra vocês mais uma decoração. Pra vocês aí se inspirarem, né? E aprender um pouquinho aí comigo. Certo? Espero que vocês tenham gostado bastante. E Deus me abençoe a cada um. Dá pra vocês... Dá pra vocês... Inspiração aí pra vocês criarem bastante decoração também em cima de tudo que eu ensinar aqui pra vocês, viu? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Tá aqui a nossa decoração de hoje. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau. Obrigado.